Fala galera, é Fisca, Tico, Fala e Tudo, dessa vez para o vídeo de vocês, muito divertido de lendas do amanhã, esta série que vocês amam pra caramba, então já vai deixando aí o seu like e sigam nas suas redes sociais que é muito importante, mas pessoal, olha só, hoje viemos aqui para ir para a terra de doces, que é uma terra muito legal, o que foi a gente que está surpresão? Vamos engordar, fica barriguinha, então, eu já estou gordo e barriguinha, mas Gui, ia ser muito legal a gente ir para a terra de doces, porque eu queria explorar lá, dar uma olhada como é que é essa terra de doces bonitona, e vai ser muito legal, inclusive Gui, você não estava aqui no último episódio, mas a gente fez um dragão para você, no caso a gente encontrou um dragão, Cadê meu dragão? Então, é que o Duro, eu não sei onde que ele está, acho que ele fugiu, então, cadê meu dragão? Cadê meu dragão agora, agora que eu lembrei de uma coisa Gui, o seu dragão, ele não está aqui, porque basicamente, é, eu esqueci de colocar o nome nele, e se você não coloca o nome nos monstros que está por aqui, eles somem, então provavelmente o seu dragão, ele desespawnou, Mas não se preocupa, que outra hora eu procuro outro dragão para você, porque esses dias foi o aniversário do Gui, então eu fiz o negócio no Hard Heroes, e também eu fiz o aqui para você também, Gui, de presente O que você está batendo? Tá, cadê meu presente? Cadê meu presente? Dá presente, dá presente, dá presente Para de, Gui, aniversário não é só presente, o Gui, olha gente, eu falei assim, o Gui, eu vou te dar um presente dia 15, aí o Gui falou para mim assim, não, aniversário não é só presente, então, então, Gui, aniversário não é só presente Não, eu quero presente agora, agora eu mudei de ideia, mudei de opinião Então tá bom, então Ô, Nitro Oi Olha só, vem cá Tem uma coisa inovadora para te mostrar Pode mostrar então Ele está aqui no meio Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui O que é isso aqui? Estou aqui Ando um pouquinho para o lado, ando um pouquinho para o lado O que é isso aqui? Alguém fica ali no meio, fica ali no meio, deixa eu ver como é que é É o balanço, a balanço O melhor é eu ficar aqui, ó, rapaz Caraca, mas que legal Terremoto Esse aqui é o momento da dança, maluca Legal Meu Deus do céu Muito bom, né? Gostei, gostei, gostei Eu adorei, ficou muito legal esse negócio E esse aqui faz o que mesmo? Esse aqui não faz nada Deixa lentão Esse aqui deixa o espírito barriguinho Olha só, você passa por ele e você fica baixinho já Fica gordinho já Fica baixinho, igual o Nitro, gordinho Ai, meu Deus do céu Olha só, Gui Primeiramente, quando você pensa na terra de doces Você pensa Como é que faz um portal para a terra de doces, Gui? Tipo, o que você acha do que é feito? Com açúcar Pior que você tá certo, hein, Gui Eu achei que você ia falar outra coisa, sei lá Mas você acertou de primeira, Gui Parabéns A gente tem que pegar aqui A gente tem que pegar aqui cana de açúcar, Gui Para a gente conseguir fazer o portal para a terra de doces Mas o problema é encontrar tudo Então, eu e o Gui A gente já fez uma mini plantação aqui Que cresceu bastante Porque o Gui fica bastante parado conversando aqui Então, deu tempo de crescer bastante Tem um bicho aqui, Gui Que ele tá do mal Me ajuda a matar ele aqui, por favor Cadê? Ai, ai Ai, meu Deus do céu Ô, Gui Você transformou no lobão para matar Aqui na beira do mar, Gui Aqui, ó, Gui Na beira? Meu Deus do céu, você vai para aí? Eu tô É aqui que tá a plantação que eu fiz Olha aqui, ó Tem um dragão de água aqui, Gui Eu vou usar meus poderes para matar ele É o meu dragão É o meu dragão Para de matar o meu dragão É o meu dragão de presente, não é? Não, não Para de matar Ai, me matou Filha da mãe Ele me bugou, esse dragão Pilantra Ai, gente Ah, gente O meu inventário bugou de novo Eu não acredito nisso, Gui Esse dragão, Pilantra Bugou meu inventário Ai, gente Vamos fazer o seguinte Eu vou fechar o mundo e abrir de novo Mas, enquanto isso, eu já volto Então, gente Olha só Acabou explodindo um creeper aqui Mas parece que aquele dragão Ele desespawnou algo do tipo E... Ai, deu um... Ai, meu Deus do céu Desespawnou um dragão de água Aparece 40 bichos aquáticos Que querem matar nós Mas, Gui A gente vai precisar de muito açúcar Para fazer a... O portal de açúcar, né? O quê? Me senta um suquito aqui Vou comer ela Um suquito? Eita Tem três tortuguita Tortuguita? Como assim, Gui? Vem cá Vem cá Olha aqui, ó Três tortuguita Ô, Gui Esse daí não é feito de chocolate não, Gui Ela é feito de... 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 Não sei Maldade no coração Mas... Mas a gente vai para o mundo do doce? Vai Mas esse daí não é tortuguita E além do mais A gente nem está no mundo do doce A gente está no mundo real O mundo do lendas do amanhã ainda Entendeu? Olha que calma, Gui De bonitinho Colorido Eu posso pegar ele para mim? Se quiser Pode pegar para você de estimação, Gui Eu não sei se dá para fazer isso Mas se você conseguir Pode ficar Eu acho que não Você acha que não dá, não? Ah, se não dá Eu te dei uma coronhada aí com a mão dele Ele deu um apertado em mim aqui Na minha barriguinha Não gostei É... Ô, Gui Olha só É... O pessoal É que você não estava aqui Mas no último episódio Eles falaram para a gente fazer uma... É... Como é que ela é? Essa árvore aqui Fazer de... De casa para nós, sabia? Desse legal de fazer uma... Uma escada mal loucura Grandão, bonitão Sim E eu morando lá no topo Assim com a coroa Porque eu sou o rei daqui Pfff... Ô, Gui Você não é nem perto de ser rei De algum lugar Você está mais para um bobo da corde Vamos dizer assim Entendeu? Tá vendo? Ah, tá bom Tem doce Para me comer? É... É... Bem, não tem doce ainda Mas vai ter quando a gente for na terra de doces Tá vendo? Então eu vou querer Eu aceito o cargo Tá, 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 tá bom Tá, tá, tá bom É o seguinte, Gui Olha só Eu acho que esses açúcares que eu tenho aqui Eu acho que eles estão quase... Acho que para dar já certo Porque eu tenho um pack 21 aqui, Gui Inclusive, você tem um pouquinho mais de açúcar com você? Ou você não tem? Só para eu saber Depende O que eu ganho com isso? Eu vou ser o bobo da corde que eu ganhei açúcar? É... Vai, vai ganhar açúcar A gente vai para a terra de doces E essa porta está me bugando Não estou gostando Eu vou ganhar a tortuguita Hum... Pode ser, vai Eu vou dar a tortuguita para você Prometo Beleza Mas agora eu também não quero te dar meu açúcar Tudo meu Essa porta está me bugando Eu vou passar por ela Eu vou passar Passei Quebrei tudo, mas passei Tá, eu acho que... Meu Deus do céu Gordo Não, não é porque eu sou gordo não, Gui Na verdade eu não precisei de você, Gui Eu não preciso mais de você Porque eu consegui fazer o meu portal de açúcar Olha só Esse daqui vai ser o terceiro portal Que foi feito por aqui Inclusive, tá quebrado aqui Então, assim Tá, eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Aqui Vou fazer assim Para deixar bonitinho Tá O que você está fazendo, Gui? Estou acusatando aqui Você não quer mais açúcar, não? Hum... Eu acho que eu não preciso de mais açúcar, não, Gui? Eu acho Bem Bem, isso aqui ajuda, Gui, pelo menos Muito obrigado O Gui ajudou bastante, T Hum... Tá Vou colocar aqui, assim Eu já sei como que acende Eu já sei como que acende Eu já sei como que acende O quê? Como é que é? Lambia Não Bem, pelas minhas pesquisas Acende com lava E eu acho que... Tomara que funcione Ué? Não funcionou não Não funcionou É com lambi não, hein, Ben Calma, agora eu estou confuso Será que é com fogo que acende? Calma Eu não sei Eu tenho um flint aqui Você tem? Só falta um ferro, sem ferro Ai, ai, calma, calma Saiu um dimônio daqui Um belp Ô, como assim? Eu já era assim que acendia o portal Deixa eu ver Esse fogo serve Não, ele não serve Esse fogo é foguinho Tá, Gui, faz o seguinte, ó Já sei O quê? Mas eu acho que não vai explodir Não, não, não Não sei se da ideia Não, não Então eu vou fazer o seguinte Gente, olha só Eu vou lá pesquisar de novo Como é que faz Porque eu jurava que era assim Mas já que não é assim Ai, gente Eu já volto, então Então, gente Olha só Aparentemente A gente já estava fazendo Um negócio errado Que tinha que colocar Aqui embaixo a lava E finalmente Ligamos o portal Não é assim, Gui Que faz Olha só, Gui Eu vou pular até 3 E vou pro mundo do açúcar Ó, moleque Tá carregando aqui O mundo do açúcar Olha só Meu Deus do céu E eu ganhei uma conquista ali Que era a Hug Hug negócio Que é fome Alguma coisa Ai, eu nasci Eu tô caindo Eu nasci no céu Exatamente Que bom que eu tenho minhas asas E embaixo era o oceano também Meu Deus Do céu, Gui Olha Isso, Gui Tudo Leva tudo Aparentemente Tudo Tudo é feito de açúcar Deixa eu matar um porquinho aqui Ele dropou Candy Cane Aquelas varetinhas de açúcar Nossa E cura muita fome Meu Deus do céu Ô, Gui Desculpa aí Pode voltar pro Hard Heroes Que eu vou ficar aqui pra sempre Pode ir lá e bora Não Por quê? Deve dar uma bola gigante Mas isso daí eu já sou Já Tô brincando Não, mas tipo O que vai ficar maior que a terra Hum, deixa eu ver A terra não dá pra comer Deixa eu ver se as plantas Tem como comer essas plantas aqui Hum, eu não tô com fome também De qualquer jeito Ah, eu tava pegando a terra Ah, dropou umas jujubas aqui Parece Ai, ai, ai Meu Deus do céu Caramba Então os porcos Eles dropam essas candy Esses varetinhas aqui Eu quero levar um monte pra É, pra casa lá Porque lá a gente não tem essas coisas não Eu vou levar isso aqui pra casa Meu filho Meu Deus do céu É aquele negócio de Papai Noel Vou até virar um lobisomem aqui, ó Pra soltar o medo do pessoal E eu consegui desbugar o lobisomem, gente Eu até mostrei pra vocês no último episódio Mas pra quem não viu Aqui, ó Ele tá desbugadão E pra quem tá se perguntando Por que que eu tô voando É por causa do seguinte A gente tem um mod aqui Que faz a gente ter asas E aí a gente pode voar com essas asas Aliás, vem ali atrás A minha é de dragão Ô, Nis Tem uma manada de porquinho De licinha aqui Vem cá Opa Só você me falar onde você tá Que eu tô chegando Cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Vem cá atrás Calma, eu tô tentando Aqui Um gordinho no meio do mar Você não tá vivendo É, eu tô tentando Oi Eu não sei Atrás de você Ai, eu não tô encontrando Achei Ah, desculpa É que essa roupa tá te fazendo Vem, vem, vem Oi Cadê? Cadê? Olha lá Olha ali, olha ali Cadê aonde? Aqui Deus do céu Eu sou o Lubsormen Com o Milão Com o Milão Com o Milão Tem um diferente Ai Mas galinha Ai Ah, as galinhas também é doze Deixa eu dar uma olhada Pera, 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 pera Cadê, cadê, cadê Cadê a galinha? Galinha Hein, Gui? Cadê? Eu não sei Você falou que... Galinha Tem que chamar ela Chama ela Eu acho que não vai encontrar Uma galinha assim não Eu acho que não é assim que fofa não Olha isso aqui é diferente O que? Você ganhou essas malinhas Ah, eu ganhei também É tipo uma jujuba Deixa eu ver se ela cura bastante a fome É, não cura Eu acho que o Candy Cane é bem melhor Olha só Ele cura a fome Que é uma beleza Cura umas cinco de fome Tô gostando Mas eu queria comer mais, né Mas o Minecraft não deixa Para de comer, gordinho O Gui, vamos lá procurar mais bichos aqui Porque eu tô ligado Que tem muito mais bichos Que não é só esses daí Inclusive, Gui Tem até uns boss aqui Nesse mundo aqui Que é muito legal Se o pessoal quiser Deixar no comentário aí É... Pra mim Ir buscar É... Melhor, procurar o boss daqui, né Que tem vários boss bem legais Para me enfrentar nos vídeos Que vai ser muito legal Enfrentar uns boss doce Olha só Tem um tipo um oceano É... Um oceano doce aqui, Gui Que legal Parece que é caramelo Esse gong derrota o boss Como? Que derrota? Lambendo ele Nossa, Gui O Gui tá tudo... Ai, como é que faz isso? Tem que lamber Lamber, lamber Ou é doce Tem lambe Tudo que você fala de doce É pra mim é lamber Você come doce Tem que mastigar Que é bom Não, não Eu só lambo doce Olha Aqui nesse mundo aqui Gui Tem pedra ainda Aqui tem stone Eu achei que não ia ter Sabe? Que coisa louca Olha Tem um... O Gui Olha o que tem sido aqui, pessoal Aqui parece que tem uma... É... Chocolate... Folha de chocolate Branco Nossa Mas não tem como comer Eu vou levar essa sérvia pra casa Deve ter como comer isso aqui Deve ter tesoura Hum... Eu não tenho tesoura, Gui Mas a gente podia ver outra hora Se dava pra comer isso daí ou não Ia ser muito legal se desse pra comer Imagina Eu ia gostar muito, 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 muito De comer essas folhas de árvore Ia ser muito bom Meu Deus do céu Eu vou levar essa chuchuba pra casa pra te plantar Eu... Eu... É, então leva, Gui Leva que é uma boa levar essa chuchuba pra casa Eu tô querendo encontrar umas galinhas por aqui, Gui Mas parece que tá complicado Eu só encontrei porquinho Oi Encontrei coelho doce Cu... Coelho doce? Aham Mas... Ixi, eu já me afastei muito de você, Gui Ixi Faz o seguinte Vem... Eu te... Eu te passo o coordenado e depois você vem aqui Tá, tá, tá Então faz o seguinte, ó Eu vou até o Gui E na hora que eu chegar até ele Eu volto, beleza, gente? Então, gente Olha só Parece que o Gui tá me mostrando aqui Que tem um coelho doce Coelho de gominha Ô, louco Deixa eu ver o que ele dropa Eu quero ver o que ele dropa Não, matei ele, não Matei Ele dropa gominha Ah, mas não dá pra comer a gominha Não gostei Não gostei Deixa eu ver se tem... Oi Tem creeper doce Mas ele acabou de explodir Creeper doce? Aranha doce Aranha doce Cadê? Cadê você tá? Eu não sei Eu tô no lugar do cu Aqui, ó Oi Aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Dois lobisom Aranha do... Meu Deus do céu Mata, mata, mata Comida Ela dropou... Eu não sei o que é isso aqui, não Parece... Ah, algodão doce Tem... Tem... Creeper doce O que que ele explode? Ele explode? Entra pra cookie Olha Tem algodão doce aqui também, Gui Olha que legal Comida Deixa eu levar pra... Deixa eu levar pra sair vendendo Olha Ele dá haste Olha que legal E essa árvore? Dá pra comer árvore também? Isso, legal, hein? Não, acho que não É, realmente não dá Olha Tem várias coisas feitas com essa madeira aqui Muito legal esse negócio Pelo amor de Deus Tá, é... Bonito O que que foi? Me arruma mais algodão doce? Por quê? Eu fui aí vendendo na rua Aí eu vou pegar a bucinica Pé, 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 pé Pé, pé, pé Você tá... Me arruma mais algodão doce Não, eu quero comer tudo Não, não vou dar nenhum pra você Não quero É um gordo mesmo É um gordo Eu sou mesmo Não sou mesmo Mas eu não vou dividir com você Não, eu não vou dividir Entendeu? Hum... Ah, tô triste Meu Deus do céu Aqui, foi muito legal Essa aventura aqui Pelo amor de Deus É... Aqui é cheio de coisas novas A gente pode até explorar Melhor esse negócio aqui Mas vai depender do pessoal Deixar aí o like E compartilhar Para os amigos E também seguir na rede social E pedir no comentário, né? Se vocês gostaram Desse lugar Você deixa aí o seu like Que é muito importante É... Compartilhar com seus amigos E... Bem, eu vou me despedir Agora Um grande abraço Valeu Falou E... Tchau Fui Tchau Tchau Tchau